Olha gente, se entregou a polícia no fim de semana o homem suspeito de ter matado uma jovem em Rio Preto. A mulher que segundo a polícia era garota de programa foi encontrada morta dentro da casa do homem. Tá lembrado desse caso? Nós trouxemos em primeira mão pra você que acompanha o nosso SBT interior. Melissa Alcântara tá no caso desde o comecinho agora, tá na Delegacia de Investigações Gerais e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. O suspeito ainda não prestou depoimento, tem previsão de quando isso vai acontecer? Olá Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Ainda não prestou depoimento, o delegado não confirmou o dia, mas este homem deve ser ouvido ainda esta semana. Casa Grande, segundo as informações da polícia civil, esse suspeito de ter matado a Juliane Martins de 19 anos na semana passada estava em São Paulo. Então depois do crime ele teria então fugido, se é que for constatado que ele foi realmente o autor desse crime, pra São Paulo. Mas no último sábado à tarde ele se entregou aqui na DIG. E ele tem 34 anos, morava em uma casa ali no bairro São Judas Tadeu, justamente a casa onde o corpo dessa menina foi encontrado, viu? E a causa da morte, de acordo com o laudo do IML, que foi divulgado agora pra gente, foi asfixia. Nós preparamos uma reportagem pra entender melhor como tudo aconteceu. Vamos ver. Declarações de amor, desabafos emocionados. Neste caderno encontrado na casa do suspeito, são muitas as vezes que ele escreve sobre Juliane. Diz que a ama, faz planos, oferece músicas. O registro vai ser entregue para a polícia e deve ajudar a comprovar no inquérito que este homem, de 34 anos, alimentava uma paixão doentia pela vítima. Tudo indica que para o suspeito, o casal mantinha um relacionamento amoroso. Ele acreditava que os dois estavam juntos. Mas, de acordo com depoimentos de testemunhas para a polícia, não era como um companheiro ou namorado que a vítima o enxergava. A avó de Juliane Martins, que prefere não mostrar o rosto, mesmo muito abalada, concordou em conversar com a nossa equipe. Ela diz que a neta não tinha qualquer relação com este homem. Era um amigo nada mais. Nega também a história de que a jovem seria garota de programa. Ela fala ainda que a menina, que tinha 19 anos de idade, era muito querida por todos, por seu jeito e comportamento afetuoso. A Juliane era uma menina doce, muito carinhosa. E todo mundo que se aproximava dela sabia disso, né? Que era uma menina muito boa. A avó conta que no dia do crime, a jovem estava feliz. Quando for 9 horas, a senhora bate um telefone, fala comigo pelo celular e a senhora me chama e fala que a senhora está doente e precisa urgente de mim aqui. Mas Juliane não respondia. A avó mandou outros recados. Ficou até nervosa, porque não conseguia contato com a neta. As amigas também perceberam que algo estava errado. Foram três dias sem notícias. Ela não aparecia, saiu do zap, saiu das redes sociais todas. Mas também eu não sabia quem era esse rapaz. Eu não sabia também onde ele morava. O corpo de Juliane foi encontrado na casa, onde o suspeito morava. O mau cheiro chamou a atenção de vizinhos. A jovem estava enrolada em um tapete, com mãos e pés amarrados, amordaçada, um saco na cabeça. Os exames de IML mostraram que na garganta tinha uma camiseta e no órgão genital, tufos de papel higiênico. A polícia já tem os dados de um suspeito. Por que suspeito? Porque ele é o locatário do imóvel onde o corpo foi encontrado e a vítima saiu de casa para ir ao encontro desse locatário. Já havia um relacionamento entre eles. Quando ela quis se afastar, ele não aceitava. Chegou a falar que tem suicídio. Parece que era obcecado por ela. Então, no momento, ele é o suspeito e a polícia civil já está à procura dele. No mesmo caderno em que o suspeito faz declarações para a vítima, algumas páginas têm o que parece ser a cotação de um celular. O que pode indicar que era ele o amigo que daria o aparelho de presente para a jovem. As amigas não querem falar sobre o assunto. Para a família, que está de mudança para São Paulo, resta agora conviver com a dor. Eu peço assim, né? Que Deus me ajude, me dê força para me poder suportar. Um crime realmente bárbaro, que chama demais a atenção e para a polícia a motivação. Tudo indica que seja mesmo passional. Eles acreditam que a Juliane Martins não aceitava namorar com este homem. Iria até se mudar para São Paulo e ele, em um ato de desespero, a matou. Agora ele vai continuar preso temporariamente aqui na DIG e segue à disposição da Justiça. Casa Grande. A gente continua acompanhando esse caso, inclusive, Melissa, que é um caso que mobilizou e movimentou todo o Brasil. Um caso que teve repercussão nacional por conta da crueldade e da brutalidade que foi. Melissa está acompanhando desde o comecinho e trouxe detalhes para a gente na semana passada de como o corpo foi encontrado. Ou seja, tinha ali um pedaço de pano na garganta da pessoa, da vítima. Enfim, ele torturou muito essa vítima antes de concretizar a morte, o que chama bastante a atenção. Obrigado, por enquanto, pelas informações. Melissa, ao vivo aí de Rio Preto, trazendo os detalhes desse crime bárbaro para a gente.